Elas ajudam a embelezar o ambiente e estão na moda. Você já ouviu falar das plantas suculentas? E sabe por que são chamadas assim? Se quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto, não perca a edição de hoje do Momento no Campo. Eu volto já, não sai daí! As plantas conhecidas como suculentas são típicas do continente africano, mas podem ser facilmente encontradas aqui no Brasil. Elas retém muito líquido nas folhas e por isso levam esse nome. Com isso, elas podem ficar expostas ao sol e sem serem regadas por vários dias. Existem mais de 12 mil espécies de suculentas espalhadas pelo mundo. Os tamanhos são variados e algumas podem ter flores e até espinhos. São plantas muito utilizadas na ornamentação pela grande facilidade de manutenção e manuseio e também pelo grande poder de reprodução. É muito fácil você retirar uma muda de uma suculenta. Tem crescido cada vez mais o interesse das pessoas pelas suculentas. Acredita-se que a facilidade no cultivo, o apelo estético, são alguns dos fatores que explicam o bom das suculentas. Mas o que será que as pessoas da nossa região acham dessa planta? Ela demora muito tempo para ficar bonita e tem como mudar as cores também. E essa espera é que eu acho que torna interessante o cultivo das suculentas. Mais ou menos um ano atrás eu comecei a cultivar junto com a minha namorada, que hoje é a minha esposa. E desde então eu acho que deve ter uns 30 mais ou menos. E a gente está aumentando um pouquinho mais a coleção hoje. Eu gosto muito das suculentas, como de outras plantas. Eu gosto de plantas, de flores. E as suculentas, elas são umas plantas fáceis de cultivar. A gente pode aguar uma vez por semana só. Ela é uma planta que gosta de sol e também ela fica bem na sombra. E assim, quando as pessoas gostam de plantas, eu costumo dizer que eu converso com as plantas e elas me ouvem. E assim, a planta não te traz aborrecimento. Então você fica feliz de ver, desenvolver, de cada dia ela estar um pouquinho mais crescida. E isso é muito prazeroso. As suculentas são lindas. Esse estilo dela, elas são lindas. Assim como as outras plantas. No Brasil atualmente, existem cerca de seis espécies de suculentas registradas. Dentre as mais comuns encontradas no país, destacamos a babosa, a rosa de pedra, a hóstia, a planta pérola e o dedo de moça, o rabo de burro. Essas plantas, elas são originárias de regiões de climas desérticos, né? São regiões que têm uma baixa concentração de água e uma alta temperatura. E então, essas características desses ambientes, ao longo de milhares de anos, essas características permitiram que as plantas suculentas, elas se tornassem um grupo especializado em armazenar grande quantidade de água, principalmente nas suas folhas e nos caules. Hoje em dia é muito comum utilizarmos algumas suculentas como plantas medicinais, cosméticos, como o bálsamo, né? É um exemplo. E a famosa babosa. As suculentas são bastante confundidas com os cactos, porém, elas não são a mesma coisa. Dizem que todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto. Mas o que isso significa? Normalmente tem essa confusão desses dois grupos de plantas, só que elas têm algumas características que são semelhantes, porém, são de grupos diferentes. Os cactos são da família cactácea, eles têm uma capacidade muito grande de armazenamento de água devido ao ambiente que eles vivem, assim como as suculentas. Então, normalmente, os cactos são considerados como suculentas, só que as suculentas não são consideradas como cactos, porque as suculentas têm características diferentes desse grupo. Ter plantas dentro de casa ou na varanda pode deixar o ambiente mais aconchegante, mas é importante combiná-las com o seu estilo de vida. Se você não tem muito tempo para se dedicar ao cultivo, deve procurar espécies que demandam menos atenção e, nesse aspecto, as suculentas são perfeitas. A suculenta é uma planta bem, assim, fácil de cuidar, né? Que hoje o pessoal procura muito porque tem facilidade de cuidar delas porque não precisa aguar tanto e ela não dá fungos, a suculenta. Então, hoje virou moda. Hoje o povo chega aqui procurando suculenta e a gente vende bastante. Chegou novidade e o povo vem aqui mais à procura de suculenta hoje. A procura de suculenta hoje é grande, é enorme, que é uma planta fácil para ter em casa, fácil manuseio, cuidado, tem produtos próprios para cuidar dela e não gasta muita atenção. É uma variedade muito grande e chama muito a atenção das pessoas. Hoje, nas dicas de curiosidade, vamos conhecer alguns detalhes sobre o plantio das suculentas. Confira! Para fazer brotar uma suculenta, coloque as folhas de uma delas cortadas em algumas partes sobre a terra. Em alguns dias, ela irá começar a brotar. Não precisa enterrar a folha. Coloque o vaso em um local arejado e iluminado que esteja protegido dos horários de sol mais forte e da chuva. Durante a semana, não precisa regar. Nas semanas seguintes, regue uma ou duas vezes na semana com conta-gotas ou uma colher, sem deixar que a água pegue na planta. Fazendo isso, é só aguardar até começar a crescer. Se forem espécies capazes de alcançar um porte maior, transfira para um vaso onde poderão se desenvolver por completo. Mantenha o vaso da suculenta ao sol por pelo menos quatro horas por dia. Algumas necessitam mais, outras menos. Então, é importante você fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre os tipos e espécies de suculentas que vai cultivar. Dentro dessa mesma dica, é importante que, se for colocar mais espécies em um mesmo vaso, que todas tenham as mesmas necessidades de água e sol. Hoje falamos sobre o universo das plantas suculentas, que estão cada vez mais conquistando admiradores. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!